Feliz sábado, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma Igreja Naspa em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na sua igreja. Chama as crianças que esse anúncio é especialmente para elas. As inscrições para participar do Clube de Aventureiros Gira Sol acontecerão junto com a primeira reunião, neste domingo às 9 horas, aqui ao lado, no prédio infantil. No Clube, as crianças aprendem sobre Jesus de forma divertida, além de dedicar tempo em contato com a natureza. Eles gostam tanto de ser aventureiros que prepararam um recadinho especial para você. Eu acho que todas as crianças do mundo precisam ser aventureiras para saber o quanto Deus ama elas. Vale muito a pena ser aventureiro. Vem logo, para de ficar sentado aí assistindo televisão. Vem para o Clube de Aventureiros Gira Sol você também. Vem ser aventurando comigo para a gente se divertir junto. Começaram os testes para o Coral de Libras neste sábado e domingo das 14 às 16 horas no Hall da Igreja. Em termos de comunidade, a partir dos 10 anos já podem participar. E a melhor parte é que você não precisa saber Libras. Você aprende lá, louvando ao Senhor. Se você gosta de produção, filmagem, roteiro e fotografia e quer ajudar na comunicação da nossa igreja. Vem participar do treinamento audiovisual na prática, que vai acontecer neste domingo às 8 horas. As inscrições ainda estão abertas, então corre lá que dá tempo. Você já tem planos para esse fim de semana? Eu tenho um convite muito especial para você. A partir de agora, aos domingos, teremos cultos online às 19 horas. Você pode assistir através do nosso canal no YouTube Igreja Nas PC. Neste domingo, iniciamos a série Perguntas Essenciais com a Professora Cristi. Não se esqueça dos encontros presenciais marcados todas as terças, às 19 horas. Vem participar com a gente do programa Unidas em Oração, um momento especial para conversar com o nosso Criador. O segundo sábado do mês está chegando. Você já separou aquela sacolinha cheia de alimentos para trazer para a igreja? Não esqueça que todo segundo sábado do mês, o projeto da ASA Adore Alimente irá arrecadar recursos aqui na igreja nos horários de culto. Doar também faz parte da nossa adoração. O núcleo de missão aqui do NASP está com inscrições abertas para a escola de missão. Ela acontecerá nesse semestre com os módulos 1 e 2, sendo o módulo 1 um curso de fundamentos básicos para missão, atendendo de forma presencial e online. O módulo 2 é uma especialização em algumas áreas de atuação, atendendo apenas de forma online. As inscrições estarão abertas até o dia 11 de março. Me diz, como anda a sua saúde mental? Se você faz parte da comunidade aqui de Engenheiro Coelho e tem interesse em receber um atendimento de triagem psicológica de forma gratuita, fique atento porque a clínica de psicologia do NASP está com inscrições abertas. Você pode conferir os pré-requisitos para receber o atendimento e o passo a passo para realizar sua inscrição através do site que está aparecendo na sua tela. Se preferir, entre em contato através do e-mail ou telefone ao lado. Você está procurando conteúdo de qualidade para complementar o seu estudo da lição? Todo sábado às 20 horas, lá no nosso canal do YouTube, você pode conferir o estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Essas foram as informações deste fim de semana. Não esqueça que estamos na segunda semana dos 40 dias de intercessão. Eu já orei pelos meus três amigos hoje, e você? Nos encontramos no próximo Igreja e nós estamos no próximo Igreja de Máscão de Saúde.